Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dispensa. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda, já se inscreve clicando no botão aqui que tá vermelho e já clica no joinha da confiança que você sabe que esse vídeo vai ser cheio de dica boa. Fim de ano, o que a gente faz, Brasil? A gente pega o dinheiro, o salário, a gente pega o décimo terceiro e a gente compra o quê? Comida. Nunca vi brasileiro que gosta de comprar comida. Meu Deus do céu, o povo traz assim tipo 5kg de comida a cada pessoa, cada familiar, né? E aí a gente vai o quê? Socando dentro do armário. Eu simulei aqui uma dispensa pra vocês bagunçada. porque assim, muita gente me manda foto que não consegue organizar, nem sabe por onde começar. Então a primeira coisa, começo de mês, a gente tá no começo de mês, a primeira semana de dezembro e a gente já meio que tá preparando pra ir no mercado pra fazer o fornecimento do mês de dezembro e o fornecimento do mês de dezembro geralmente é o dobro do que você faz no ano inteiro porque você recebe muita gente, porque tem muita festa, porque tem muita comilança e aí você faz o quê? Você gasta mais ainda de comida. E aí se você tá com o armário bagunçado assim, você ainda traz mais coisa do mercado, não vai caber, vai virar aquela bagunça, daí tá aquela jantarana na casa. Vamos arrumar, vamos colocar ordem dentro do armário. Eu já fiz aqui vários vídeos de organização de dispensa, organização dos armários, enfim. Vídeo do 30 dias é pra você destralhar. E você vai falar, mas como assim destralhar comida, Cris? Sim, porque a gente vai acumulando durante o ano pacotinhos com restinhos, pacotinhos que já venceram, comida que já venceram e só tá ocupando o espaço aí. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai tirar tudo. Mas quando eu digo tudo, gente, é tudo. Se você tem três armários aí de comida, se você tem uma dispensa, que é um lugar, um outro espaço, do lado da tua cozinha, tira tudo. Por que tira tudo? Porque aí você vai analisar item por item, o que tá vencido, o que vai vencer, e organizar e categorizar. Vamos lá pra você ver. Então, gente, eu organizei aqui e eu quero mostrar pra vocês. Eu já falei no canal, já fiz um vídeo de como você organizar a dispensa, mas hoje o foco é mostrar pra vocês que quanto mais organizado, mais fácil e mais tempo você ganha na cozinha. Então, essa primeira parte, onde fica na visão dos olhos, você tem que colocar as coisas de mantimento que fica na mão. Por exemplo, o açúcar. Açúcar você usa todo dia. Então, coloca uma etiquetinha e coloca no teu campo de visão. Açúcar, arroz, farinha, enfim. Você vai ver o que você mais usa aí na tua casa. E você vai colocar em potes, principalmente transparentes. Aqui eu trouxe três opções de potes, gente. Os herméticos, os herméticos de vidro e esses assim, ó. Que são bonitinhos, tá? Mas são de vidro também. Se você não tiver potes assim, você pode usar aqueles potes de conserva, de pepino, que às vezes tá aí na tua casa e você tá só enchendo de pó. Usa eles pra guardar mantimento, etiqueta, lava bem bonitinho. E você vai ver como vai ficar legal. Se você quiser, você pode pintar as tampas tudo da mesma cor. A segunda prateleira é a prateleira do café da manhã. Então, é legal você fazer uma prateleira assim, que você possa guardar as coisas do café. Principalmente se você tiver filho pequeno, você pode deixar coisas à mão dele. Por exemplo, o nescau, o leite, né? Coisas assim que ele faz ao chocolatado, deixa na mão dele, porque ele vai conseguir pegar bolachas, biscoito. E aí aqui, o que eu faço? Eu deixo um estoque de café, deixo o filtro, deixo bolachas, deixo chás. Usar aramados pra você ganhar espaço. Isso aqui, ó, é como se fosse uma gavetinha. Então, ao invés de ficar tudo jogado lá pra trás, eu coloco assim e eu consigo enxergar tudo que eu tenho. Então, coisinhas pequenas, tipo chá, nescafé, leite condensado, sabe? Sucos, pacotinhos de suquinhos pras crianças. É legal você colocar um gavetão assim, porque você consegue ter mais uma prateleira. Essa outra prateleira eu fiz com molhos e massas. Por quê, gente? Porque isso aqui é uma coisa que sai muito. E aí a gente começa a comprar e a gente vai colocando, colocando, só enfiando dentro do armário. E daí a gente vai comprando, comprando e quando vê, lá no fundo tinha um pacote de macarrão, tinha um molho de tomate, que tá quase vencendo. Então a minha dica é, você comprou, você olha a validade. Ah, esse aqui vai vencer antes. Então esse eu vou deixar na frente e o que eu comprei eu vou deixar atrás. Faz, faz esse rodízio. Então por isso que é legal você fazer essa faxinona na tua dispensa, agora no fim do ano. Porque daí você vai ver, às vezes você tem coisa aí que você ia usar na tua ceia, que você não precisa comprar, porque tá enfiado lá no fundo do teu armário. E aqui também eu usei um aramado, que ele faz mais uma prateleira, só que ele é de pezinho. Então assim, ó, olha como eu ganhei espaço, gente. É praticamente uma prateleira nova, pra você colocar molhos, pra você colocar latas e tudo. E embaixo ainda eu consegui colocar massas e ainda sobrou espaço. E aqui, ó, uma cestinha pra eu fazer como se fosse uma gavetinha, pra colocar azeite, colocar outras caixinhas, pra você fazer os teus molhos, deixar tudo separadinho. Você pode colocar aqui também, por exemplo, que nem tá aqui, estoque de azeite, estoque de óleo, de ketchup, enfim, gente. O que importa é você organizar e deixar, ó, pode ver assim, ó. Eu não coloquei assim, por exemplo, a massa de tomate lá atrás e os milhos na frente. Eu não consigo enxergar, às vezes você vai pedir pra tua visita aí, que tá te ajudando. Ah, você pega um milho lá, uma massa de tomate, mas não tem, mas tá lá no fundo. Então o que que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, tá? Uma fileira de cada assunto. Uma fileira de massa de tomate, uma fileira de milho, uma fileira de shoyu. Porque assim você consegue enxergar todos os produtos e eles ficam bem bonitinhos e organizados. E aí aqui, nas duas últimas, começam as coisas de estoque, gente. Estoque de pacote fechado. Aqui eu também coloquei mais uma prateleirinha. E olha que legal essa caixinha. Também funciona como se fosse uma gavetinha pra você colocar sucos, chás, coisinhas assim, sabe? Que são pequenininhas pra não ficar caindo. Ela tem vários divisórios. Ó, você encontra nessas lojinhas de plástico mesmo, de 1,99. Então eu deixei estoques de coisas. E os sucos, pra não ficar tudo jogado aqui dentro, eu peguei um potinho, que tava sem tampa dentro do meu armário. Coloquei uma etiqueta, coloquei uma etiqueta e coloquei os sucos. Eu sou meio louca, eu coloco por ordem alfabética. Abacaxi, guaraná, sabe? Essas coisas assim. Então, e aí eu organizei aqui. Porque daí fica todos os sucos numa caixinha. As pessoas sabem onde que tá. Isso facilita. A última prateleira é a prateleira que você vai colocar as coisas mais pesadas. Sucos, refrigerantes, leites, tudo aquilo que é bem pesado você coloca na última. Por quê? Primeiro porque você não pega com tanta frequência. E segundo que é perigoso você colocar muito peso lá em cima. Porque pode cair, pode começar a envergar a tua prateleira, né? Muito peso. Então deixa sempre na parte de baixo. Aqui eu também coloquei em caixinhas, assim, pra facilitar. E essa outra caixinha é a caixinha daqueles pacotes que estão abertos. Aqueles pacotes que você já colocou tudo lá em cima, nos potes transparentes. E isso você só vai repondo o que vai acabando. Então deixa embaixo, tá? Porque daí você... E olha que legal, gente. Assim, ó, nessa caixa eu consigo enxergar tudo que tá aberto. Então antes de eu comprar um achocolatado novo, eu vou lá ver... Ah, mas tem um resto aí no pacote. Antes de comprar um novo, entendeu? Então você fazer esse ciclo, você economiza. Porque às vezes você tá jogando coisa fora aí que tá vencendo no teu armário porque tá enfiado no fundo. Vídeo dos 30 dias, o foco é destralhar e limpar. E principalmente na cozinha. Porque esse armário é aquele armário que tem que ser o quê? Tem que ser ágil, tem que ser útil, tem que ser pra facilitar a tua vida. Então, você tem que manter ele organizado, até mesmo porque no final do ano você recebe muita gente, você cozinha muito mais do que você cozinha no teu dia a dia. E aí você já mantém pra 2019 você entrar com o armário organizado. Então assim, as próximas compras que você vai fazendo, fica muito mais fácil. Você visualiza tudo. Ó, aqui não tem nada no fundo. Eu visualizo tudo que eu tenho. E se o teu armário for muito profundo, você faz essa mesma coisa. Por exemplo, coloca leite por leite e fileiras assim, ó. Porque aí você consegue visualizar tudo e depois você só vai olhar lá no fundo a quantidade que você tem, entendeu? E aí você consegue enxergar tudo. Não importa se você tem muita, muita comida ou pouca comida. O princípio é o mesmo, tá? Não importa. Aqui se você não tem vidros bonitos, lindos como esses aqui, usa os vidrinhos de pepino. Usa aqueles vidros, aqueles potinhos que estão aí enfiados. Lava bem, pinta a tampinha. Se não der tempo de pintar a tampinha, vai sem pintar mesmo. O que importa é você manter tudo bonitinho em vidros transparentes. Outra coisa, coloca sempre a validade embaixo dos potes, tá? Escreve lá mesmo, escreve de canetinha mesmo, aquelas canetinhas que depois sai com álcool. Ah, válido até tal dia. Pronto. Porque daí você também vai saber se tá vencido ou não o produto. Comenta aqui embaixo como é que tá tua dispensa aí. E como que você tá se preparando pras festas de ano novo. Eu aposto que você precisa dar aquela geral, aquela faxina nos teus armários de comida aí, né? Comenta aqui embaixo que eu amo ver. Se você tá fazendo alguma coisa do 30 dias, posta foto no Facebook ou no Instagram. E coloca a hashtag 30diasembagunça pra eu repostar, pra eu ver. Eu amo ver o resultado de você, gente. E agora a gente é 10 mil inscritos no Instagram. 10 mil seguidoras maravilhosas. Então, gente, me segue lá. Se você ainda não me segue, me segue que eu posto todo dia com uma coisinha diferente. Uma coisinha que eu tô fazendo na minha rotina, do dia a dia, da minha casa. Me segue lá no Instagram. Tudo que eles rebeiam TV, tá bom? Ó, e não esquece de se inscrever nesse canal. Clica aqui na minha cara pra você se inscrever. E clica aqui nessa playlist dos 30 dias sem bagunça. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.